É galera, começando mais um vídeo aqui no canal, né? Obrigado pelo carinho de cada um que comenta, que deixa seu comentário, seu like aí É muito importante pra gente continuar gravando, né? Fazendo nossos conteúdos aí Muito obrigado pelo carinho de cada um que chega novo, que se inscreve no canal Deixa sua mensagem aí positiva pra gente, né? É uma ajuda que já é bastante pra gente, você aí tá comentando, tá deixando seus comentários aí Isso eu agradeço demais, é uma parceria, né? Eu faço vídeo, vocês assistem, se não fossem vocês, eu não tinha visualização Então muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês que compartilha meus vídeos aí Que assiste meus vídeos todos os dias aí, né? Muito obrigado pelo carinho Só elogio, né? E hoje a gente tá com a visão, vocês tão vendo que a visão aqui atrás tá top, né galera? Hoje é o grande dia, chegou o galo da madrugada, meu parceiro Isso mesmo, chegou o dia do galo da madrugada, ele já tá aqui E eu vou mostrar tudinho, fazer uns registros pra vocês Diretamente de Recife e do galo da madrugada, meu parceiro É isso mesmo, acompanha que vai ter bastante vídeo Quando vocês tão vendo, na balsa aqui já tem um orquestra trocando aqui de frevo, né? E eu vou registrar tudo direitinho pra você, né? Vai contando o teu estado, a tua cidade e vai deixando aqui nos comentários, meu parceiro Beleza? Fechou? É, o pessoal já tá na balsa ali Ó, tá aqui, os transportes aqui fazendo barreira pros barcos não passarem nem perto, parceiro Esqueça tudo quando falar que o camarote ali é dinheiro, é só pra rico ali Camarote na água é só pra quem é rico, só pra quem tem dinheiro, realmente, né? E ali tá o nosso galo, né? Ali tá o nosso galo ali Eita, chegou o grande dia, é hoje, o galo da madrugada, né? Vai arrastar aí os 30 trios elétricos que vão circular aqui pela Rua do Sol, Rua Imperial Dantas Barretos e também, né? Ali a Rua da Aurora e vai tomar tudo isso aqui pela Avenida Guararapes também, né? Estamos aqui fazendo esse registro pra você, essa imagem maravilhosa aqui Diretamente de Recife da ponte Duarte Coelho, no Recife, né? Eita, top demais! Mas esse aqui é o Rio Capibaribe, né? Esse é Recife, esse é Pernambuco, parceiro Vai vendo! Uma grande estrutura aqui, né? Montada aqui pra o pessoal se alimentar bastante aqui O pessoal vem, come, bebe É cedinho da manhã, o pessoal ainda tá chegando Mas daqui a pouco eu garanto que não vai ter espaço pra ninguém passar por aqui, parceiro Vai ser gente demais daqui a pouco aqui, né? Seguindo e frente aqui é a Avenida Guararapes, Rua do Sol E se estende por aqui, meu parceiro Esse é o Carnaval de Recife, Galo da Madrugada Muita gente já tá chegando É cedo da manhã ainda, né? Mas o pessoal já tá chegando A ponte, como vocês estão vendo ali Já tem bastante gente chegando Também eu passei agora na Imperial lá Ali, nas tantas barretas ali também Já tem um monte de gente ali Lá é onde fica a maior concentração dos camarotes, né? Que vai passar os trilhos elétricos lá E o pessoal tá tudo ali Mas o pessoal não deixa de vir aqui Fazer o resisto do famoso, o gigante, o galo da madrugada, né? É, rapaziada E essa imagem daqui, né? Tá top, galera Olha só Vai vendo o detalhe do galo, meu parceiro Olha só Que show, velho, né? Que top, velho Eita Diretamente pra você aí Que tá longe Não conseguiu chegar aqui no Recife A tempo Ou por alguma questão de trabalho Alguma coisa assim Meu parceiro Não te preocupa não, tá? Fica na saudade aí Mas a gente vai Trazendo você pra pertinho aqui Através das nossas imagens, né? A gente vai levando até você Um pouquinho da sua terra Muita gente viajou, né? Como assim, eles comentam Vocês comentam aqui no comentário, né? Vocês viajaram E não conseguiram voltar Pra ver aqui Essa festa maravilhosa de pertinho Porque o bom mesmo O bom mesmo é curtir de pertinho, né? Mas tá a gente aqui Fazendo registro aqui, né? Mostrando tudo pra vocês, né? Isso aqui é o nosso papel, parceiro Vamos dar uma volta aqui Pra gente ver como é que tá por ali, né? Vamos dar uma volta aqui O pessoal já tá chegando Tem alimentação aqui Até de oca aqui Pra você comer Se alimentar Se hidratar aqui, né? Uma grande estrutura Foi montada aqui, né? Toma bastante água Só tá quente Hoje vai dar 33 graus Aqui no Recife, hein, gente? Quente demais, parceiro Então é bom tomar bastante água, né? Toma água aí Porque o pessoal Vai ser gente até de oca E sabe, né? Que o galo Arrasta muita gente, né? Então fica atento aí Toma bastante água, parceiro Vamos dar uma volta aqui Vamos ver a questão também Da segurança, né? Em cima tá o pessoal aqui Que fica fazendo a transmissão ao vivo O galo tá bem seguro Tem segurança em Recife, rapaz Tá pensando o quê? Tem segurança Né? E o pessoal tá chegando O pessoal tá chegando Como vocês estão vendo aqui Isso aqui é a Avenida Guararape, né? Que é os prédios dos Correios ali Né? E o carnaval é seguro, rapaz Fica perguntando Tá ali o posto da polícia ali Mas aqui tem Tem segurança ali, ó Né? Você pode fazer a sua A sua festa A sua brincadeira E é cedo da manhã, né? O pessoal ainda tá chegando Né? Como vocês estão vendo O pessoal Usa a sua fantasia Do jeito que pode Do jeito que quer Do jeito que acha melhor, né? E vamos fazer aqui Esse registro O pessoal pousando Pra tirar foto ali, ó É, parceiro Isso é Recife Isso é Recife, meu parceiro Muita gente já tá chegando Eu vim cedo Porque mais tarde Impossível Né? Vai ser impossível A gente fazer um registro aqui Porque isso aqui Vai tá tudo tomado, parceiro Mais tarde Isso aqui ninguém passa A gente sabe, né? E o pessoal tá chegando Tá pousando pra foto aí O turista vem O turista vem Vem fazer o seu registro Aqui, né? Olha o galo Olha o galo Top demais, né galera? Olha só o detalhe ali Do galo Né? Isso é o galo Da madrugada Galera, eu vou deixar aqui Uma playlist Do carnaval De Pernambuco Já vai assistindo aí Meu parceiro, né? Vai assistindo aí Que tá top E o frevo na balsa Ali já começou Bora ver Vamos acompanhando ali Bora vendo Olha o passinho aí A passista dançando aí É, isso é o frevo de Recife Passinho Esse é o frevo de Recife Pessoal na ponta do pé aí É, dançando o frevo Parceiro É isso aí Pessoal tudo animado É, tá comenta boa Se ele esqueça tudo Isso é Recife, parceiro O galo da madrugada, hein? Tá só começando É cedinho da manhã ainda É, mas o pessoal tá chegando Tá enchendo, galera Tá enchendo, galera Meu Deus do céu Vai bem É, e o pessoal tá chegando Olha só Muito top Muito show Muito bom Abertura É, esse é o frevo de Recife, parceiro É, o carnaval é assim, meu parceiro Vai vendo É, galera, vai se inscrevendo no canal aí e vai deixando teu like, parceiro, beleza? Ajuda a gente a ir diretamente do galo da madrugada, Recife e Pernambuco Turista demais na cidade, hein? Esse Bebezinho Tá enchendo, parceiro, nesse instante não tinha ninguém aqui, pai Eu vim cedo só pra ver como é que tá o movimento Só pra gente ter noção, o pessoal tá chegando, parceiro O pessoal tá chegando, tá brincando, tá se divertindo Isso é galo da madrugada, parceiro Isso é galo da madrugada direto de Recife pra sua casa, meu parceiro É, não precisa sair de casa não, assiste sentadinho aí Liga tua TV Ó, observa Dá-lhe, pai, dá-lhe, pai Aí, ó É, terra do Papangu O Bizerro, parceiro, ali é carnaval, viu? Aí sim, hein? Valeu, parceiro, tamo junto É, o pessoal falou aqui, né? Do Papangu de Bizerro É um carnaval top, Papangu de Bizerro, né? É, o carnaval de Bizerro também top E o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando Isso aqui agora há pouco, né? Cedo da manhã Sete horas da manhã O pessoal tá chegando Tá procurando a melhor posição Procurando seu lugar Tá querendo ver o galo, né? Tá querendo ver o galo Teve gente que veio de longe pra ver o galo E aí, o pessoal com a sua fantasia aí, tá? Vai vendo A gente vai mostrar tudo pra você A movimentação aqui Direto do Recife, meu parceiro Aqui tá os organizadores da prefeitura O pessoal tá organizando tudo aqui E bora de frevo? Vamos de frevo, vamos O pessoal da bicicleta tá aqui, ó É, o pessoal também foi fazer a sua corrida E já chegaram por aqui, parceiro Chegaram por aqui, ó É, esse é o pessoal da bicicleta, né? Foram correr Passaram aqui pra registrar os momentos aqui do galo Deixar a sua foto registrada, né? Isso é carnaval, parceiro Isso é Recife Aí sim, hein? Vamos embora Vamos dar uma volta aqui Pra gente ver como é que tá o movimento aqui O que registra tudo, rapaz Não pedaça não E tu vai vendo aqui a estrutura aqui Quando tu quiser comer aqui O pessoal tudo preparando aqui Alimentação aqui, né? Olha a estrutura pro comer Não, com fome tu não vai ficar, não Comida aqui até de óleo tem, parceiro É, aí, ó Pessoal já tudo organizando aqui Vendo as coisas aí, ó É, parceiro Bora ver o pessoal dançando frevo em Pernambuco Navarro Navarro, isso ali no rio Capibaribe, meu parceiro É, esse é o rio Capibaribe Demorou, papai Isso é Recife No mundo nunca igual, parceiro Esse galo da madrugada aqui Nunca no mundo é igual Tem não, imitação não, parceiro É o único, né? Olha que o maestro na balsa, né? Desde que... Desde que começou aqui A levantar o galo aqui, né? Na quarta-feira A gente já tava aqui Fazendo registro Isso aqui à noite E tava lindo demais, né? Tchau 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 Se você observar no fundo da tela lá, né? No final da imagem lá Você pode ver que tá chegando aqui os... Os bonecos, né? A tradição do carnaval de Pernambuco Os bonecos, né? Chegou ali no final do vídeo ali, ó Você tá vendo ali, né? É, e daqui a pouco ele vai se apresentar na balsa ali, meu parceiro É isso mesmo, acompanha Já deixa o like, meu parceiro Se inscreve no canal, fechou? É, como vocês tão vendo ali, né? No final lá, tá lá os bonecos Daqui a pouco tá se apresentando também na balsa aí, né? É, meu parceiro É isso aí Aquela rua que você tá vendo lá do outro lado lá É a rua da Aurora, né? Igual eu vou estar falando aí Em, refrescão Fim, bora! Tchau, tchau. 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 Tchau.